O Parque Springbank tem uma área de 1 milhão e 400 mil metros quadrados e fica localizado ao longo de um trecho do rio Thamesa, em London, na província de Ontário, no Canadá. Trata-se do maior parque da cidade, de cerca de 500 mil habitantes, contendo 39 quilômetros de trilha que abriga os Storybook Gardens, uma atração familiar aberta o ano todo. London, que dista em torno de 190 quilômetros de Toronto, é um centro regional de cuidados de saúde e educação, sendo o lar da Universidade de Western Ontario, o Fenshaw College e vários hospitais. O Springbank é um parque localizado ao longo das margens do siluoso rio Thamesa, no sudoeste da cidade. É longo, linear e bem arborizado, com mais de 300 hectares. Tem mais de 39 quilômetros de trilhas, de fácil uso e acesso para simples caminhadas, corridas, prática de ciclismo e patins. Possui também quatro minicampos de futebol, abrigos para piqueniques, concha acústica, pavilhão, pista de skate, playground, piscinas infantis e abriga os Storybook Gardens, que é um ambiente encantado de livros de histórias para crianças, com temas de livros de histórias, contos de fadas e rimas infantis. Os Storybook Gardens reúnem também um parquinho de diversões com vários equipamentos para as crianças brincarem. O parque tem uma longa história em London, na província de Ontario, com uma antiga estação de bombeamento, que remonta a 1878, uma barragem, e os famosos Storybook Gardens. Saiba mais sobre o local no site www.aliasverdesdascidades.com.br www.aliasverdesdascennes.com.br www.aliasverdesdascennes.com.br Legenda Adriana Zanotto